A Polícia Ambiental fez operação para acabar com uma quadrilha que vendia animais silvestres pela internet hoje de manhã. As buscas foram feitas em seis cidades da macro região. Os policiais foram verificar 27 denúncias nas cidades de Araraquara, São Carlos, Matão, Américo Brasiliense, Ibaté e Gavião Peixoto. Em 25 casas foram encontrados animais silvestres. Nesta casa em Araraquara, por exemplo, a Ambiental encontrou dezenas de pássaros e até três jabutis. Uma grande maioria de aves silvestres, mas também tinham jabutis, bem como também cobras nativas e exóticas. Nós recebemos essas denúncias de forma anônima. Em razão disso, fizemos um trabalho para localizar esses indivíduos que estavam realizando o tráfico de animais silvestres na região. Todos os animais eram vendidos através das redes sociais, como Facebook e WhatsApp. O print de uma conversa divulgado pela polícia mostra um dos suspeitos oferecendo pagamento no cartão de crédito parcelado. Vídeos com os pássaros à venda eram divulgados com frequência. Sabia laranjeira para venda. Somente venda. Somente venda. Em outra filmagem, o suspeito oferece um pássaro por 800 reais. Coleiro top solteiro aí, vai com qualquer fêmea. Para venda. Só venda. Interessado vem no PV. Só venda. Que era 800 reais. Foram provas materiais aí de grupos, né, que a gente localizou, bem como também de Facebook. A partir disso aí, identificamos e fizemos a operação na data de hoje. E os valores aí variavam de acordo com o valor de cada animal silvestre. Por exemplo, se chegava a ter animais, aves, aí no valor de 800 reais. Bem como também anilhas que eram vendidas de forma irregular. Ninguém foi preso durante a operação, mas todos os suspeitos vão responder na justiça. Ao todo, a polícia resgatou 67 animais e todas as multas aplicadas chegaram ao valor de 106 mil reais. O que é feito com esses animais agora? São passados por uma versão técnico-veterinária. Aqueles que tiveram condições de ser solto no momento, eles já foram soltos. Alguns poucos aí vão sofrer uma readaptação para voltar à natureza. Samuel Santos para o Jornal da Clube.